O presidente da casa, Luiz Gonzaga, explicou sobre a LOA, lei que dispõe os recursos que serão usados pelo Executivo no próximo ano e foi aprovada pelos vereadores na votação da reunião de hoje. Algumas emendas para a entidade, o governo colocou, teve pedido de emendas impositivas, mas o governo preferiu conversar esse ano, já que estava trabalhando com o encostamento do ano passado, pediu alguns vereadores que, no caso de emendas impositivas, deixasse para o ano que vem. Eu e o vereador Vantui queria que fizesse as emendas impositivas. O que é que significa emendas impositivas? Lá no Congresso Nacional já tem emendas hoje que são impositivas que o governo é obrigado a gastar com aquilo que tiver na emenda. Isso prejudica um pouco o Executivo, mas ajuda muito o legislador, porque às vezes ele quer fazer, por exemplo, uma escola em um determinado lugar. Então, se eu colocar na emenda impositiva que tem que fazer uma escola lá no caminho da fábrica ou no Santa Cruz, o governo é obrigado, se ele aceitar e a Câmara aprovar, ele é obrigado a gastar esse dinheiro só lá, não em outro lugar. Tramita na Câmara a Comissão Parlamentar de Inquérito da Saneouro. O vereador Matheus Pacheco protocolou uma representação sobre o projeto dos hidrômetros, que estão sendo instalados pela empresa no Centro Histórico e bairros da cidade. Para que ela presente um projeto, o projeto que já deve existir, nós esperamos isso, a respeito da instalação dos hidrômetros no Centro Histórico. Nós sabemos que é um patrimônio da humanidade, um patrimônio não só de ouro preto, de todo mundo, e que não pode haver intervenções desta magnitude, de qualquer forma. Houve diversas denúncias, a própria prefeitura notificou a empresa Saneouro por alguns trabalhos realizados de forma incorreta, segundo a prefeitura. Então, nós também não iremos nos omitir desta pauta importante. Precisamos preservar o patrimônio da nossa cidade e precisamos que a empresa explique como isso aconteceu, qual é a relação com o IFAM, se o IFAM criou alguma regulamentação para essa instalação de hidrômetro. Já Alex Brito levantou a discussão sobre como ficaria a tarifa de água para entidades como a Santa Casa e o Lar São Vicente de Paulo de Ouro Preto. Esse requerimento foi feito acerca da nossa preocupação sobre o que vai acontecer no futuro, porque nós sabemos que o Asilo São Vicente de Paulo e a Santa Casa são órgãos que não têm como pagar essas tarifas que virão. O Asilo São Vicente de Paulo, principalmente, é um órgão que não tem fins lucrativos, então não vai ter onde ter arrecadação para poder pagar mais essa tarifa. Eu já estive visitando tanto o Asilo quanto a Santa Casa e pude perceber o valor da tarifa da luz que já é exorbitante e vai aumentar agora mais. Então, imagina só, a tarifa de luz que já está aumentando 52%, que lá é a tarifa vermelha, com mais a tarifa da água, eu acho que chegaremos num momento muito preocupante na cidade de Ouro Preto. Então, imagina só, a tarifa de luz que já está aumentando.